A abordagem na medicina integrativa difere bastante da medicina convencional. Não só a abordagem do paciente, é óbvio que também nos tratamentos também são muitas linhas diferentes, mas na abordagem na medicina integrativa leva-se em consideração muitas coisas que a medicina convencional não leva em consideração, apenas o levantamento dos sintomas e algum jeito de retirar os sintomas. Enquanto na medicina integrativa busca-se mais as causas, as origens dos problemas para realmente tratar na raiz, para ter uma modificação de estilo de vida, de comportamento, de crenças e etc. Esse é o tema do programa Salutes de hoje. Muito bem, como vamos falar sobre a abordagem, como se faz uma abordagem em relação ao paciente, eu tenho o prazer de receber aqui um amigo, um colega, que eu respeito muito, Dr. Kleber Lemos. Dr. Kleber Clara Lemos, ele é médico clínico, ortomolecular, faz pesquisas muito importantes em células-tronco, ele tem pós-graduação em endocrinologia, adequação nutricional, manutenção da homeostase, prevenção e tratamentos relacionados à idade com o Dr. Lair Ribeiro, tecnologias quânticas e terapias vibracionais da nova ciência, que aliás também eu fiz esse curso, e também terapeuta neural, como eu também, terapeuta neural. Eu quero lembrar que o Salutes é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas, pela ComBrasil, canal 20, OiTV, canal 28, Sky, canal 28, Claro, Via Embratel, canal 3 e Vivo Fibra, canal 239. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da construtora Eca, há 42 anos, levando qualidade de vida à população. Muito bem, Dr. Clara Lemos, não, Dr. Kleber Clara Lemos. É um prazer recebê-lo aqui no Salutes, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é tudo meu, Baldão. Uma satisfação estar aqui com você, uma honra, né? E quando você fez o convite, eu fiquei assim, eu pensei, e agora? O que eu vou falar lá no programa, né? Tem muito a sua. Porque já tem tantos, passaram por aqui já tantos professores, pessoas assim tão qualificadas, que eu vim pensando, com qual contribuição eu posso fazer com o Baldão. Então eu comecei a pensar e analisei, eu pensei, ah, vou fazer o que eu mais faço aqui, a minha prática do dia a dia, né? Então, antes de você falar um pouco da tua prática, me permite te cortar? Ele tem uma aparência absolutamente jovem, jovial, mas além dele ser um médico jovem, ele passou por experiências que o levaram à medicina integrativa muito interessantes. Ele começou a desenvolver muitas pesquisas. Conta rapidinho como é que você saiu, saiu não, né? Como é que você fez essa passagem da medicina convencional para a medicina integrativa? Há uns 5 anos atrás eu fiquei frustrado como médico, né? Porque, assim, as coisas vão acontecendo na nossa vida e chega um ponto que você precisa de ajuda e ajudar os seus parentes e, enfim, companheiros, né? E nesse então a minha mãe, precisando de ajuda e já como médico, já como especialista, mas não conseguia meios de ajudá-la, né? Nem você e nem os médicos. Nem eu e meus colegas, né? Porque, assim, não estava só em mim. Eu ia levar em bons especialistas e tudo e ninguém ajudava, ninguém fazia nada. Mas tem que ter um caminho, tem que ter uma saída, né? Se tem um problema, tem uma solução. Eu penso assim. E nesse então eu comecei a fazer um curso, enfim, Deus preparou na minha vida um curso com o doutor Lair Ribeiro, né? Eu fiz um curso rápido a princípio de homeostase hormonal de fim de semana e me deparei com um mundo que até então eu não tinha conhecimento, né? E ali eu comecei a pausa com ele e ali foi uma abertura, foi um divisor de água na minha vida como médico porque me abriu o caminho para me chegar onde eu cheguei hoje, né? E, enfim, a medicina integrativa é muito ampla, muito ampla mesmo. Mudou a sua vida. Mudou a minha vida, né? E uma coisa que eu aprendi bem com o Lair, o Lair nos ensinou que tem que ter metodologia, tem que ter modelos. A gente tem que trabalhar com modelos, né? E ali naquele curso, durante aquela pós-graduação dele, eu acatei isso com veemência nesses modelos e comecei a colocar isso em prática na minha vida e na vida de quem precisava. Porque a minha mãe, ela estava preste a morrer na minha frente. E se eu não tomasse uma atitude e eu pensava, será que é uma atitude mirabolante, é um tratamento mirabolante? Mas não, são coisas básicas, são coisas do dia a dia. São coisas que estão em nossas mãos. Só que a gente esquece, a gente pensa que quando nós estamos com alguma deficiência, com algum problema, que o outro, que o médico ou que algum algum vai vir com a fórmula mágica para nos salvar. Uma varinha de condão. Mas não, eu aprendi que a principal metodologia de melhoria da nossa saúde está nas nossas próprias mãos. Nós somos os próprios detentores dessa capacidade de mudança. Isso faz cinco anos, sua mãe estava com um problema importante, com risco, inclusive, até de perder a vida. E hoje eu conheço sua mãe, eu conheço a clínica do Dr. Kleber. Você revolucionou, inclusive em nível familiar, porque as pessoas achavam que você era meio piradinha. Exatamente, porque assim, como a necessidade de tratamento era urgente, então todo o conhecimento que eu absorvia, eu já tinha que colocar em prática. Vou até contar um caso que o Dr. Lair Ribeiro que nos ensinou. Se eu te der três pérolas, Bob, eu vou te contar uma história e você vai analisar que é mais ou menos assim. Eu te dou três pérolas, eu venho aqui hoje e te dou uma pérola, você coloca no bolso. Daqui uma semana eu te dou outra pérola. E daqui 15 dias eu te dou a terceira pérola. Daqui seis meses eu te encontro e falo, Bob, não, cadê as pérolas que eu te dei? Vai ser mais ou menos assim a história. Pode ser um pouco de fim, mas mais ou menos você vai me falar, ah, doutor, aquela primeira pérola eu coloquei no bolso e sumiu. A segunda eu coloquei no criado mudo lá da minha casa e eu acho que a faxineira deu fim nela. A terceira eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde ela está. Então o que acontece? Faltou modelo. Conhecimentos, Baldan, tem demais, mas existem muitos conhecimentos. Então assim, o conhecimento ele tem que ter a perspicácia do modelo. Se eu te desse o modelo, se eu te chegasse para o Baldan, eu vou te dar um colar para você colocar essas pérolas. Eu te garanto que essas pérolas hoje poderiam estar nesse colar, poderiam estar até no seu pescoço. Então eu estarei te passando o modelo, não estarei te passando apenas conhecimentos. Então conhecimentos é diverso, você entra no Google e tem de tudo. Só que precisamos de modelo, precisamos de pegar esses conhecimentos e colocar para dentro e realmente executar esses conhecimentos. O modelo que você falar é um roteiro ou é uma... O modelo é algo que você coloca dentro de você e você começa a seguir. Um exemplo lá, modelo alimentar. Eu aprendi, eu entendi que para ter saúde, você tem que estar dentro do modelo alimentar. Você tem que construir isso com os alimentos. Não é uma coisa que eu vou comprar ali na esquina com milhões, qualquer dinheiro eu vou lá comprar aquela saúde. Saúde não se compra, saúde se conquista. E para conquistá-la, devemos seguir alguns... Hoje eu tenho um organograma na minha mente. Então até essas caixinhas aqui, eu coloquei mais ou menos como é que quando o paciente senta na minha frente, como é que eu penso. Eu penso em organograma. Assim como eu coloquei o modelo na minha vida, eu passo esse modelo também para os meus pacientes. Você criou esse organograma? Não, esse organograma já está aí, a roda já está inventada, eu apenas sigo. Só que eu sigo com violência, trouxe para dentro de mim e tento mostrar isso para as pessoas que é possível. Que não existe nada mirabolante. Que não existe nada... Eu vou dar um... A pessoa vai buscar o Dr. Kleber porque o Dr. Kleber tem uma solução mágica. Muitas pessoas acham isso, me buscam achando que eu tenho alguma magia, alguma coisa assim. Existe isso ainda hoje? Tem ainda, as pessoas pensam. Porque as pessoas sentam na sua frente e elas querem a solução. Elas estão com um problema e querem que você dê a solução para elas. Só que elas não entendem que a solução, o Dr. Kleber ou qualquer outro médico, se ele está bem capacitado, ele vai entrar como orientador. Ele vai mostrar um caminho para a pessoa seguir. Isso que você acabou de dizer é uma das coisas mais veementes que a gente tratou até recentemente aqui em um programa recente. Em que essa história de que o paciente chega no consultório médico, senta ou do terapêutico, no meu caso, senta de fronte à sua mesa e tal. E aí quer te trazer um problema e quer uma pílula mágica ou alguma coisa rapidinha que possa retirar o sintoma. Isso está acabando. Hoje, cada vez mais, o paciente é partícipe do seu próprio tratamento. O paciente é responsável também, não só pela adesão, por aderir ao tratamento terapêutico, médico, etc. Mas também buscar forças suficientes, necessárias para reformular a vida que o levou a ficar doente. Hipócrates já falava isso. Você precisa se perguntar ao paciente se ele está disposto a abandonar as coisas que o fizeram ficar doente. Exatamente. Esse organo agora, então, você foi criando. Então, eu fiz aqui um toque de caixa só para ficar mais claro para os telespectadores, não ficar assim tão confuso, não só nas palavras. Mais ou menos, eu penso assim, o paciente chega com a dor. Aqui está a dor do paciente. Então, aqui é o primeiro. É, aqui é o primeiro. Chega com a dor. A dor são os problemas, são as patologias, são as desnutrições, virose, bactérias, fungos, pode, bactérias, toxicidades, enfim, poluições eletromagnéticas. São as dores dos pacientes, são as patologias, são o que está afligindo o paciente. Boca, desnutrição, vírus, bactérias, parasitas, terreno biológico, poluição eletromagnética, metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, patologias diversas, queixas em geral e degenerações. Aí, para mim, fazer esse organograma e montar isso, eu tenho que pensar no estilo de vida. Eu tenho que orientar meu paciente que é necessário, para construir saúde, ele tem que entender que a saúde, a principal saúde está nas mãos dele. Para isso, eu tenho que entender o estilo de vida. Eu tenho que saber se ele, a gente tem que entender como é que está o sono dele. A gente tem que saber se ele faz ou não atividade física. A gente tem que entender como é que está a alimentação dele. A gente tem que entender um pouquinho do psicoemocional dele. Como é que está o self-talk dele. O que é self-talk? Self-talk é, quando você me chamou para vir aqui, meu self-talk falou assim, Ah, mas o Baldão tem tantos professores, tantas pessoas importantes, e qual a sua contribuição lá no programa dele? Isso aí foi uma crítica, uma autocrítica. Nós temos essa autocrítica, então nós somos criticados a todo tempo no nosso self-talk. E se a gente não conseguir controlar isso, a gente não consegue evoluir. Às vezes o nosso self-talk nos atrapalha muito. Vira a auto-sabotagem. Vira a auto-sabotagem. Eu pensei, aí o meu self-talk me pergunta, mas você vai contribuir com o quê? Muitas das coisas que eu trago, doutor Kleber. Primeiro, por essa experiência que ele teve com a mãe, por ele ser um jovem médico, ter feito essa passagem. Por que a gente tem percebido, você aqui no Salutes, que desde 2009, existe, começou na Altv, depois foi para a TV Guarulhos, aqui está na ComBrasil. Desde 2009, você entrevista os melhores profissionais das suas áreas. Médicos, nutricionistas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas das mais diversas linhas e etc. A gente sempre está buscando a medicina ancestral, a acupuntura, que é a minha especialidade, junto com as técnicas de física quântica e etc. O que a gente tem percebido nesse período do programa Salutes é que muitos dos médicos que migram da medicina convencional para a medicina integrativa é porque passaram por grandes traumas, por filhos, ou por eles mesmos, ficaram doentes, ou por parentes, pai e mãe, mas já numa idade mais avançada. O doutor Kleber conseguiu, felizmente, infelizmente pela mãe, por um lado, mas felizmente ainda há muitos jovens, e fato que ele acabou desenvolvendo cursos de célula-tronco, enfim, que eu, inclusive, tive a oportunidade de participar e verificar em loco a qualidade do ensino. Então, não é à toa que você está por aqui. Aqui, como eu brinco, como eu sou brincando, eu tenho cachorro grande. Às vezes, quando umas gatinhas grandes também, mas tem que ser grandes. Então, a gente é muito criterioso, a gente é muito criterioso aqui, é por isso que você está aqui. Obrigado, pai. Então, esse self-talk a gente tem que entender um pouquinho, né? E o paciente, para ele ficar doente, o médico sai da escola de medicina preparado para lidar com a biologia. E, às vezes, a bioquímica também. Se ele estudar fundo, ele sai preparado para a biologia e com a bioquímica. Só que a biofísica, ele nem sabe que existe. Só que para ter a biologia, tem que ter a bioquímica. E para ter a bioquímica, tem que ter a biofísica. Aí você fala, quem que manda em quem? A biofísica. Então, os pacientes, eles chegam a princípio, eles chegam com... A gente tem que analisar a história da doença. E na história da doença, no começo da doença, sempre existe um problema emocional, um subconsciente, alguma coisa que aconteceu. Então, aquilo não foi tratado, não foi controlado, não foi, enfim, elucidado. Aquilo foi gerando um problema, chegou a parte bioquímica, chegou um ponto que a doença chega na parte da biologia e é manifestada. Aí você pede um exame de imagem, você pede uma termografia, você pede uma tomografia, você pede um raio-x e observa alterações biológicas no tecido. Mas para você ir contra a doença, você tem que entender a história natural dela. Então, para você ensinar o paciente que maneiras e mecanismos dele elucidar, ou dele lidar, ou dele amenizar o problema, ou talvez até mesmo resolver, ele tem que entender a história da doença. Então, a gente tem que entender um pouquinho desse lado psicoemocional, do self-talk, como é que o paciente lida com os problemas, como é que ele interage com a vida, como é que é a crença, como é que é as suas emoções, como é que é a interação com os problemas. Porque se a gente não entender um pouquinho para esse lado, vai ficar muita coisa vaga, vai ficar uma lacuna vaga, que às vezes você não consegue sintonizar aquele paciente. Porque uma coisa é você ajudar ele bioquímico, você ajudar ele na biologia. Existem vários mecanismos que estão à disposição da ciência, estão à disposição da medicina integrativa. Inclusive o holopático também. Holopático e biofísico, né? Então, qual que é um grande diferencial hoje na minha vida, ou na minha vida anterior, antes da medicina integrativa? É esse conhecimento. O que me desponta hoje, o que me diferencia muito, é entender um pouquinho da biofísica. É ultrapassar os limites da biologia e da bioquímica, e entender que o corpo humano não é só molécula, não é só tecido, não é só química, não é só sangue. Vai mais além do que isso. Hoje, os equipamentos, hoje, eu tive a felicidade de fazer a pós-graduação com a Nova Ciência, e a Nova Ciência tem equipamentos fantásticos hoje, que nos auxilia hoje nessa interação, nesse caminho de autoajuda do paciente. Deixa eu só te interromper, me permite, porque você falou isso, a gente está na metade do programa, eu preciso realmente anunciar o curso de pós-graduação na Nova Ciência. Foi uma sinergia importante. Não foi nada combinado, não. Foi bem sinérgico. Foi bem sinérgico. Começou no dia 24, 25 e 26 de novembro do ano passado, que a gente, inclusive, esteve presente. O módulo 2 agora começa em maio, metais tóxicos, efeitos da letéria terapêutica, depois vem parasitose, anamnese, interpretação de exames laboratoriais, pró-sync, bioenergética dos alimentos, intestino e desbiose, emoções, vícios neurais e reprogramação mental, fisiologia hormonal, biocampo e inconsciente coletivo, odontologia integrativa, câncer, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia de campo claro e escuro, tanto o inicial quanto o avançado, e inovações em tecnologias baseadas na inteligência artificial na saúde. Os interessados, o Arnaldo deve ter o GC da Lauren, 956-8758-35. 956-8758-35 é o WhatsApp da Lauren, a gracinha da Lauren. Fala-lhe que a gracinha da Lauren é que ela já sabe que a indicação veio dos salutes da gente aqui, 956-8758-35. A Nova Ciência é um dos patrocinadores aqui, líder em equipamentos de medicina integrativa, junto com a construtora ECA, 42 anos levando qualidade de vida à população. Tendo o prazer de receber o Dr. Kleber Lemos, é um grande amigo, eu já vi ele profissionalmente, a gente já trabalhou junto, inclusive meu filhote Arthur, que é ortopedista, a gente fez o curso junto lá de célula-tronco. Maravilhoso, grandes experiências, o próprio Dr. Kono. Opa! Vamos ter o próximo agora dia 1º e 2º de abril. 1º e 2º de abril. Décima turma. 1º e 2º de abril. Você, Arnaldo, por gentileza, coloca o contato do Dr. Kleber, dia 1º e 2º de abril, lá na sua clínica em São Miguel, o Dr. Kono vai apertar presente. Pode mandar o WhatsApp para você, 9808-1515, né? Esse é o da clínica, né? O melhor que ele já está na recepção e a pessoa sabe orientar direitinho. Então, pelo menos já tem a porta de entrada, né? Então, os interessados, é só para médicos, né? É, tem algumas excepções também, né? Como eu, por exemplo, não sou médica de formação, mas acabei participando. Mas é um trabalho maravilhoso, está no ápice da pesquisa. Muito bem, então falamos aqui da dor e doença, o paciente chega lá com dor e doença, tem toda uma avaliação médica, então, que é a segunda parte aqui, que você vê aí estilos de vida, essas coisas todas. Sono, alimentação, crenças, estilo de vida no geral. Enfim, aí, com essas atitudes, a gente vai para o plano de ação. Mas o primeiro paciente tem que entender, né? Entender que a saúde verdadeira construída não vai ser eu que vou construir. Eu sou um orientador, eu vou mostrar para ele o caminho. Olha, segue esse caminho aqui, que esse caminho aqui vai te provocar, vai te conduzir a alguma coisa melhor que você está buscando. Só que essa questão está nas mãos dele, não está nas minhas. Ele que vai ter que escolher o alimento dele, ele que vai ter que lidar com o sono dele, lidar assim, eu posso passar alguma expertise, eu posso dizer, olha, o sono REM, que é o sono de reparação, geralmente é das 22 horas às 2 da manhã. Então, a janela de sono REM, melhor que você tem de reparação, é nesse período. Então, é uma orientação, mas não tem como eu ter uma interposição para eles seguirem essa orientação ou não. Posso orientar com relação à alimentação. Olha, esses alimentos são legais, esses não. A gente pode montar uma dieta biopersonalizada, conforme a bioresonância do corpo, analisando não só o alimento, mas analisando a comparação alimento e organismo, que hoje é factível de ser feito, hoje é através do nosso campo de energia, é muito fácil de fazer isso. Exemplo, nós, como ser humano, geramos um campo, chama-se campo de energia. E esse campo você pode aferi-lo e compará-lo com qualquer informação aqui fora. E é muito importante o que você está falando, porque, obviamente, eu te cortei, porque você estava falando dos cursos e dos equipamentos da Nova Ciência, você faz testes de bioresonância e usa os equipamentos da Nova Ciência. Nós estamos na nossa loja, loja.jcbaldã.com.br, tem todos os equipamentos lá, que você pode, inclusive, verificar. O que você usa? Você usa o ERP? Todos. Todos. Todos, né? Também montei um modelo. Hoje eu faço modelo para tudo. É. Porque o modelo, ele te tira do conhecimento e coloca na ação. Tem um que você não tem. Ah, fala. O MCard. MCard. Esse é novo, né? É novo. Esse eu estou testando agora na clínica, é maravilhoso. O MCard é o que você manda para o hipercampo. O que a gente faz? A gente pede um e-mail com a foto do paciente, geralmente uma 3x4. Aí você cria um cartão magnético, esse de cartão dos bancos. Você cria um cartão no potentizer. Aí fica impregnado neste cartão o testemunho, que a gente chama. Aí eu pego o cartão, você pode fazer tanto no potentizer quanto no aurameter. Aí você faz a bioresonância e levanta o que precisa. Mas, aí você levanta o que precisa, aí você impregna nesse cartão todas as coisas que precisa e aí você coloca no MCard. Eu estou atendendo uma pessoa da Grécia. Ontem eu falei com ela da Grécia. Peguei os sintomas, conversei e tal, fiz avaliação. O cartão dela está no MCard lá na clínica. Maravilhoso. Depois a gente conversa sobre isso. Mas me fala qual que você gosta mais. Você usa mais potentizer, RPD? É, eu tenho uma sala que eu chamo sala de desbloqueio de energia. O que acontece, né? Na vida, muitas frustrações, estresse, decepções, problemas, isso vai gerando coletâneas de bloqueios energéticos no nosso corpo. E nem eu, nem você, às vezes, sabe onde está isso. Mas existe, está com a gente, está no nosso dia a dia. A gente tem esses problemas, a gente tem decepções, a gente tem estresse. E o paciente, às vezes, não tem consciência também disso. E é difícil a gente lidar com esses bloqueios. Nós não estamos preparados, nesse mundo agitado, de muita informação, de muito tudo, de muito estresse, nós estamos preparados para lidar com esses bloqueios. É necessário, às vezes, uma meditação e buscar a natureza. Enfim, ter alguns momentos muito íntimos para gerar esse desbloqueio. Isso seria possível, mas hoje não é a realidade que a gente vive. E existem alguns equipamentos que têm essa perspicácia de ajudar o nosso corpo a melhorar esses desbloqueios ou a permitir um fluxo melhor de energia. Então, hoje eu oriento, eu trabalho muito com a cromoterapia. Eu faço em conjunto, na verdade. Quando todos os meus pacientes passam por essa sala de desbloqueio de energia. Color Gen. É. Lá eu tenho o Color Gen, né? Lá eu tenho o RPD. Lá eu tenho o Ilib também, que eu utilizo. Lá eu tenho a Neuroacústica. Neuroacústica, o paciente recebe sons. Maravilhoso. Sonoros, enfim. Maravilhoso. Então, essas interações, e tem uma esteira de Biomate também, que trabalha com a termoterapia e que trabalha com infraredes curtos e longos. Então, essas interações... Tudo junto. Essas interações em conjunto, permite uma reconexão, permite um trânsito melhor de energia. É como se desse uma recarga para aquele paciente. Isso é absolutamente importante, porque é uma dúvida, inclusive, de terapeutas. Eu fiz um vídeo no Instagram e eu coloquei uma pessoa que foi lá, uma personal trainer, uma influencer do Instagram, e eu fiz um filminho rápido com ela, com o RPD e o Neuro ao Spa, juntos. Por que você está usando dois equipamentos? Desde que sejam sinérgicos, não tem nenhum problema. Nenhum problema. É importante ter o depoimento por causa desse sentido. Sinergia. Você, enfim, procura sinergizar as terapias. Isso. O meu paciente não tem como ficar 5, 6, 7 horas. Então, eu tento maximizar o tempo que ele tem disponível. Então, você faz o RPD, o Neuroacústica, o Biomate, o Ilibe Laser. E Neuroacústica, você falou, é, 6, 4. E a cromoterapia. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse é o primeiro passo, a sala de descompressão. Exatamente. Então, isso entra nos planos, nos planos de tratamento. Já nós estamos nessa caixinha aqui. Estamos falando em desbloqueio de energia. Aí, temos que passar também pelas toxicidades. Os pacientes chegam com muitas toxicidades. Vírus, bactérias, fungos. Então, esses pacientes chegam doentes toxicamente. Polição eletromagnética. Enfim, metais tóxicos. Cádmium, chumbo, mercúrio, alumínio, enxofre. Isso tem tantas coisas que vivem. Está no nosso meio, no nosso dia a dia. Não tem como hoje falar assim, eu estou isento das toxicidades. Está no nosso meio. As pessoas falam, como é que eu estou tão intoxicado? Eu falo, você está vivo. Igual o chuveiro, o alimento. Maquiagem, shampoo, perfume, desodorante. Tudo tem metais. Então, os pacientes chegam muito contaminados. Então, a grande questão é tentar tirar um pouco de contaminação e agregar algumas coisas importantes. Os pacientes chegam toxicados, desnutridos. Por mais que estejam obesos, mas são desnutridos. Nossos alimentos hoje estão fadados a um insucesso, porque eles buscam o que a terra tem para oferecer. O que o agricultor faz? O agricultor coloca pesticidas, agrotóxicos no alimento. O que o agrotóxico pesticida faz? Mata a ricorrise, mata o fungo, mata aquela substância que permite com que o alimento busque o magnésio, selênio, zinco da terra. Então, é uma teoria só o que o alimento tem. Outro dia eu fui à feira e nós estávamos lavando as verduras em casa e tinha lá uns caramuzos. Eu falei, que coisa boa. É maravilhoso isso. É caramuzo na folha da feira. É maravilhoso. Não é ruim, a coisa é ótima. E o doutor José de Felipe Júnior falou recentemente da questão do glifosato, que começou lá no sul, há menos de um ano está na Bahia. Exatamente. E é uma das piores coisas que podem... Brasil número um em per capita, consumo de agrotóxico número um no Brasil. E assim, a coisa é terrível, porque além de destruir o mecanismo de seiva, de absorção da planta, desses minerais, oligoelementos, então o que acontece? O alimento chega pobre no nosso prato. Chega pobre e contaminado com agrotóxicos, com pesticidas. Isso vem gerando problemas para a gente também. Então é um desafio para a gente hoje lidar com tanta toxicidade. É, exatamente. Nós temos só dois minutinhos com o Kleber para terminar esse primeiro programa. Eu quero lembrar aos telespectadores que a próxima semana vai ter o segundo programa, a segunda entrevista com o doutor Kleber Lemos, e nós vamos focar mais na questão da célula trompa e etc., das suas expertise e as aplicações. E diante desse, um minutinho, diante desse quadro, dessa tua conduta médica, quais são os resultados? Obviamente que tem resultado porque você está construindo lá praticamente um palácio lá em São Meio. Cada vez que a gente vai lá tem um andar novo. Daqui a pouco vira um shopping center, é isso? Quantos andares tem hoje? Estamos com três andares. Três andares, mas uma área ampla. Uma área deve ter uns 600 metros já. 600 metros. É que assim, a clínica foi preparada para atender com qualidade, né? Então temos mecanismos para isso. Então temos salas de desintoxicação, salas de desbloqueio de energia, salas de aplicações, salas de soroterapia. Então são salas específicas, né? Isso gera comodidade, isso gera uma grande vantagem, que é gerar a capacidade dos modelos, né? Então com isso eu consigo aplicar, eu consigo tirar as coisas do conhecimento e colocar elas na vida real, colocar elas em nós mesmos, né? O programa Salus, eu quero lembrar, ele é transmitido todas as sextas-feiras, às 18 horas aqui pela ComBrasil, OiTV, Sky, Claro, Vimbratel e Vimfibra. Todos os programas ficam disponíveis na íntegra e também em compactos, né? São colocados em compactos com os principais momentos em dois canais do YouTube. Um Além de Agulhas e o outro João Carlos Baldan, que é meu nome. As chamadas dos programas são publicadas no Facebook, no Instagram, LinkedIn e também Twitter. Quero lembrar então, nesse momento, deixar as mensagens dos nossos patrocinadores, lembrando que o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da construtora ECA, 42 anos levando qualidade de vida à população. Então, vou deixar espaço para a mensagem dos nossos patrocinadores. Quero agradecer a atenção e a todo o tempo que vocês dedicaram ao nosso programa de hoje. Hoje, na próxima sexta-feira, às 18 horas, damos continuidade a este programa com muito mais novidades da saúde integrativa, da saúde que une as medicinas ancestrais com o que há de mais moderno na área da medicina e em todas as terapias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho